Olá, olá, Casa do Sabão! Bacana presença no seu dia a dia! Quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta pra você. Quantos dias você acha que uma dona de casa fica sem limpar a sua casa? Sem passar um pano na sua casa? Ou sem lavar a sua louça? Sem higienizar o seu banheiro? Quantos dias você acha que uma dona de casa fica sem fazer essas funções? Nem um dia! É por isso que produtos de limpeza se tornou um gigante de oportunidade de renda. É isso mesmo! É por isso que os produtos de limpeza têm possibilitado milhares de pessoas criar fontes de rendas. É por isso que o nosso curso da Casa do Sabão já está em 25 estados e 10 países, possibilitando pessoas a criar fontes de rendas. Mas a pessoa pensa que precisa de um grande investimento pra começar. Ah, eu vou precisar de 5 mil reais pra começar? Vou precisar de 10 mil reais pra começar? Nada disso! Nada disso! Você precisa de quê? Vou mostrar pra você agora! Fica comigo! Vou mostrar pra você o que você precisa pra começar e começar a ganhar um salário aí de 2 mil, 3 mil reais, até 5, 6, 7 mil reais, como já tem milhares de alunos nossos ganhando. Tá? Se você não é inscrito no nosso canal da Casa do Sabão ainda, se inscreve agora! Olha, é 3 vídeos todo dia do segmento saboaria, adesanal, formulação cosmética e produtos de limpeza. Acabou de se inscrever, aparece o sininho, você clica no sininho pra você se avisar quando tá chegando um vídeo novo no canal, tá certo? Fica sem curtir não, não fica sem compartilhar o nosso vídeo. Comente aí se você tem alguma dúvida a respeito deste segmento de produtos de limpeza. Você vai fabricar lá os seus produtos, seu desinfetante. Primeira dica, não precisa começar com muitos produtos. Comece apenas com 5 produtos. Qual o produto que você acha que a dona de casa usa mais? Qual o produto que você acha aí que o pessoal, a sua vizinha, o seu vizinho usa mais aí na sua casa? Desinfetante? Água sanitária? Amaciante? Detergente? Sabão líquido tipo homo? Esses 5 tipos de produtos? Então comece com eles! O que eu vou precisar pra começar com esse produtor? Vou explicar pra você. Você precisa de um tambor como esse aqui, ó. Um tambor de 200 litros como esse. Uma adaptação aqui pra você colocar as torneiras. Aqui você pode colocar o adaptador com duas torneiras ou com uma mesmo. Ou até com quatro, como nós temos aqui. Você precisa de um tambor desse. Aqui nós pagamos um tambor desse aqui, R$95 a R$100 um tambor desse 200 litros. Precisa ser de prática, viu? Você precisa de um misturador desse aqui, ó. Adaptado em uma parafusadeira. Isso aqui você compra em uma ferragiça. Você pode comprar ele pequeno e comprar ele mais grande também. Pra você bater o produto quando tá no tambor. Ou compra só ele grande. Você pode usar da mesma forma. Uma parafusadeira dessa aqui, você consegue comprar ela aí no OLX da sua cidade. Você não precisa comprar a nova. Consegue comprar aí no OLX da sua cidade por R$100, R$150. Consegue, você consegue comprar. Você precisa do quê? Você precisa ter réguas de madeira. Réguas de madeira como essa aqui, ó. A régua de madeira, essa aqui, você faz até da ripa aí da sua cama, tá? Faz ela assim, ó. Aqui no nosso canal, eu estou ensinando a fazer essa régua com as medições pra você medir o volume de água aqui no tambor. Vou deixar o vídeo na descrição aqui, tá? Pra você aprender a fazer essa régua aqui. Então, você precisa do que mais? Você precisa de balde. O balde do tamanho desse aqui, assim, ó. Todos com tampa, tá? Os quatro baldes desse aqui é o suficiente pra você separar os materiais, separar as materiais, pra você preparar os seus produtos. Você precisa do quê? De uma forma, você vai fazer o sabão em barra. Você precisa de uma forma como essa aqui, ó. Essa forma aqui é de pinos. Facinho de fazer, simples demais. Ela tem um metro aqui, ó. Entendeu? Aqui ela tem 10 centímetros, ela tem 10 também de profundidade. Também no canal tem um vídeo ensinando a fazer esta forma. Vou deixar também aqui na descrição. Então, é pouca coisa que você precisa pra você começar a fabricar os seus produtos e começar a comercializar e vender aí na sua cidade inteira. Ah, mas eu preciso correr atrás pra poder legalizar os meus produtos. Não preocupe com isso agora. Preocupe em aprender a fazer primeiro. Preocupe em começar a vender. Ó, que as coisas de começar a dar certo, você começar a ganhar dinheiro, aí você dá um passo cada vez. Entendeu? Então, comece a aprender agora. Comece a ganhar dinheiro agora. Depois você vai caminhando passo a passo. Compreendeu? Só que você não pode deixar essa oportunidade passar. 10 vezes no cartão sem juros. É isso mesmo. Você pode pagar no cartão até 10 vezes sem juros. Você pode pagar em uma única parcela no Pix. Você pode pagar em uma única parcela no Boleto. Você pode pagar em uma única parcela de depósito na Zoltérica. Então, não tem desculpa. O negócio é você começar a trabalhar e ganhar dinheiro com produto de limpeza, que é um gigante oportunidade de renda. Eu quero que você venha seguir já alunos nossos que já estão ganhando dinheiro com esse segmento. Te vejo dentro do nosso treinamento. E aí, professor. Isso aqui já colei os adesivos. Erva doce. Esse aqui ainda não colei. Isso aqui eu vou colar no instante. Já está aqui já. Mandei fazer 500. No instante eu começo. Aqui são os primeiros que eu fiz. Agradeço muito o senhor aí por esse curso aí. Na verdade, foi um favor muito grande, porque o valor é tão simbólico que nessa venda sozinho aqui eu vou tirar o dinheiro do curso, dos frascos, dos adesivos, de tudo. Todo investimento. Só nessa venda. Então, assim, vale muito a pena. Eu indico qualquer pessoa a fazer o curso. Vale a pena. Isso é só o primeiro. Ainda falta sabão de barra, detergente que eu fabricar também, fabricar tudo. Professor, essa é a base do amaciante. Acabei de fazer, ó. Ficou boa, bem firme. Professor Jaime. Bom dia. Olha aí a minha primeira produção do sabonete da arueira. O extrato glicólico ficou uma maravilha. Olha o resultado. Já pronto para comercializar. Coisa linda. Ficou maravilhoso. Muito agradecido. A casa do sabão que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Oi, professor Jaime. Isso aqui é a minha base para shampoo, ó. Ficou maravilhoso, professor Jaime. Oi, professor Jaime. Essa aqui é a base para sabonete líquido, ó. Que maravilha. Que maravilha. Ficou boa demais. Muito boa. Muito obrigada aí pelo ensinamento. Deus abençoe o Senhor e toda a sua família. A minha vida mudou muito, muito mesmo após esse curso. Posso dizer que nos últimos tempos foi um dos melhores investimentos que eu fiz. E pelo tamanho do resultado, o curso é muito barato. Muito barato pelo tamanho do resultado que ele dá. Hoje eu tenho mais de 700 clientes e já teve mês de eu tirar e vender 7 mil reais por mês. A partir dos perfumes, óleos corporais, aromatizadores e linha de limpeza. Não saí ainda das dívidas, mas a minha vida melhorou muito, muito mesmo a partir desses produtos. Recomendo muito o curso. O professor está sempre à disposição da gente. E eu não tenho que reclamar de nada. Só tenho que agradecer mesmo a parceria, a força, os elogios, o incentivo. E eu me considero hoje uma empreendedora. Eu já tenho o CNPJ, eu consigo vender para pequenas empresas. Eu já ofereço produtos para as escolas públicas a partir da nota fiscal e do CNPJ que eu tenho como MEI. Então, só alegria. Parabéns a todos e venham participar desse curso. Vale a pena.